Caros amigos, caros irmãos que estão nos acompanhando nesse programa das aulas do Mandombe, bem-vindo mais uma vez na nossa primeira aula do Mandombe, a primeira lição do Mandombe. A nossa primeira aula é intitulada Conceitos do Mandombe e o método pedagógico do Mandombe. Essa vai ser a nossa primeira lição. Mas, antes de tudo, gostaria de especificar um aspecto muito importante no que diz respeito ao programa do Mandombe. Eu sou o discípulo direito do Papau Abelário. A partir da Faculdade de Teologia, ele foi meu professor e eu me especializei em Mandombe e fui posto na disposição do Centro Mandombe para acompanhar o Papau Abelário no projeto da sistematização do Mandombe como ciência. Então, desde aquela altura, desde 1997, que eu estive em contato com o Papau Abelário, recolhi muitas informações da parte do Papau Abelário e, com base daquelas informações, cheguei no ponto de sistematizar muitos conhecimentos ou pensamentos gerados do Mandombe. Por isso, o que eu vou vos apresentar é praticamente uma inovação na lógica da transmissão dos conhecimentos do Mandombe. A princípio, os que vão acompanhar essas aulas estarão a beneficiar um curso médio do Mandombe que vai lhes permitir passar na fase dos conferencistas. O pensamento desse curso é esse. Depois de seguir ou de acompanhar essas aulas, já poderíamos estar na altura de passar no nível de ser conferencistas. No que diz respeito à sistematização que eu fiz, produzir um documento que, a qualquer momento, vai ser publicado, Mandombe, a ciência do renascimento africano, moderno. Então, é nesse documento onde está todo o pensamento científico do Mandombe, toda a cientificidade do Mandombe. Então, esse documento vai ser publicado, mas também faz parte do programa de formação dos conferencistas do Mandombe. Então, seja bem-vindo mais uma vez às nossas aulas. Hoje vamos conversar em volta dos conceitos do Mandombe. Os conceitos do Mandombe são palavras que entram na cultura ou no pensamento de comunicação do Mandombe. Por exemplo, quando a pessoa se encontra com alguém que aprendeu o Mandombe, ou para identificar alguém que já aprendeu o Mandombe, temos um código de comunicação, um código de saudação. Esse código de saudação é A pessoa, a outra pessoa vai responder, A pessoa, a outra pessoa vai responder, A pessoa, a outra pessoa vai responder, A escritura negro africana é uma obra boa. Essa já é a tradução. A escritura negro africana, a escritura Mandombe, é uma obra boa. E a pessoa que escuta isso, Ela vai agradecer a Deus. Matondo Kwanzaam. É isso que eu escrevi aqui. Mas sono Mandombe Mambo de Matondo Kwanzaam. A escritura Mandombe é uma obra boa, Uma obra deliciosa. E eu respondo, Graças a Deus. Porque é graças a Deus que a África conseguiu alcançar a esse conhecimento maravilhoso. Estamos já dentro dos conceitos. Falamos da saudação, o código de identificação do estudante do Mandombe, Ou da pessoa que já está dentro do Mandombe, Através deste código. Agora, no Mandombe temos professores, Mas no fundo não são professores. O professor em Mandombe, na lógica do Mandombe, É Nkwamazai. 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 Rapidamente, Nkwamazai. São conceitos da língua Kikongo. É como se fosse, naquela altura, A ciência ocidental tinha a sua codificação na língua grega. Ou na língua latina. Então, aqui também é essa codificação que o Papa Wabiladio fez, Para dar uma conotação, um perfume africano, moderno, a esse conhecimento. Então, por isso, o professor é chamado Nkwamazai. Nkwamazai é o professor do Mandombe. O que é que isso quer dizer? Nkwamazai é o detentor. Nkwamazai. Detentor de. Nkwamazai. Nkwamazai é o conhecimento. Então, o professor é o detentor de conhecimento de Mandombe. E temos Nkwamazai. Nkwamazai é o estudante do Mandombe. O estudante do Mandombe é Nkwamazai. Nkwamazai, aqui temos a mesma lógica. Nkwamazai é o detentor. Nkwamazai é a sabedoria. Quem estiver a aprender Mandombe não é aluno, nem estudante, mas é um sábio. Um sábio por quê? Realmente com a mentalização, com o fluxo de conhecimento que a humanidade já tem, a mentalização do sistema colonial, do sistema neocolonialista, é muito difícil, muito difícil, alguém que já doutorou-se, PHD, é licenciado com todos os títulos acadêmicos, se rebaixar, voltar na cadeira, voltar na escola, para ir aprender outra vez a abecedade do Mandombe. É difícil. Esse exercício só pode ser um sábio que pode fazer esse tipo de exercício. esquecer os seus títulos acadêmicos e voltar no ponto de partida para ir reaprender A, B, C, D de Mandombe. Então, quem toma a decisão de ir aprender o Mandombe, realmente é um sábio, é um cientista. Porque uma das características de um sábio é a capacidade de reconhecer o que ele sabe, e que sabe o que não sabe nada. É assim que nós identificamos os verdadeiros sábios. Os verdadeiros cientistas que se aproximam, que tomam a decisão de ir na escola de Mandombe, para entrar no processo do renascimento africano moderno. Além do Nkwazunduenga, nós temos o local onde se ensina Mandombe. O local do ensino de Mandombe é chamado Nsanda. Nsanda. Nsanda, na tradição africana, é uma árvore. E essa árvore, principalmente no reino do Congo, quando havia problemas nas famílias, entre amigos, os problemas se resolviam embaixo daquela árvore. Que na justiça se fazia embaixo daquela árvore. As reuniões se faziam embaixo daquela árvore. Quer dizer, uma árvore simbólica em termos da transmissão de conhecimento, em termos da resolução dos problemas no contexto da justiça. Então, por isso, o Papa Oberalho foi buscar esse conceito de Nsanda, para se enquadrar na realidade da plataforma onde as pessoas se encontram, onde os sábios se encontram para aprender o conhecimento que veio de Deus. E temos o outro conceito, que é o conceito de Kinzo. Kinzo. No fundo, é Kinzo Kiamanti. Mas, abreviamos de Kinzo. Kinzo é uma panela de barro. Kinzo é uma panela de barro. Kinzo é uma panela de barro. Na tradição Bacongo, há um adagio que diz que uma pessoa não pode encher a panela de barro com cuspe. Mas, tem que haver muitas pessoas para estar na altura de encher a panela de barro com cuspe. O Kinzo dá uma visão de amor, uma visão de entreajude, uma visão de cooperação. Kinzo, quer dizer, todo mundo tem que participar nesse exercício de encher a panela. Então, o Kinzo é o quê? O Kinzo é uma contribuição voluntária que cada estudante faz para sustentar o projeto do Mandone. Sabemos que esse projeto é um projeto grande, está relacionado à investigação científica, vai envolver vários recursos, vários meios. Então, necessita, necessita naturalmente recursos. Então, os primeiros que devem participar na criação de recursos da sustentabilidade desse projeto são os cientistas, são os sábios que aceitam aprender o Mandone. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje, que é a lição número 1, conceito do Mandone. Agora, vamos passar no método pedagógico do Mandone. Então, o método e os conceitos estão dentro da lição número 1. Então, conforme disse, no princípio, o Mandone, tal como nos foi transmitido pelo Papal Abeladio, foi um conhecimento sistematizado, mas ainda tinha aspectos que tinham que se desenvolver para trazer uma conotação mais científica no seu processo de transmissão pedagógica. Então, nesse contexto, nas nossas pesquisas, nós desenvolvemos uma metodologia, ou o método pedagógico do Mandone, que nós chamamos de DONA. Esse método pedagógico, que nós chamamos de DONA, é uma metodologia que nos foi inspirada para podermos facilitar a transmissão dos conhecimentos do Mandone a todos os níveis. As crianças, com essa metodologia, as crianças podam aprender Mandone. Os mais velhos, pessoas que nunca passaram na escola, No caso de um velho, Papacessa, em Luanda, Papacessa foi o mais velho, o mais velho, com a idade mais avançada, que aprendeu o Mandone. Mandone, ele tinha por aí 75 anos, ele dominou o Mandone, nunca, nunca passou na escola ocidental, praticamente era analfabeto no sistema ocidental, mas com o surgimento do Mandone, tomou a decisão de aprender Mandone, dominou o Mandone, aprendeu o Mandone com esse método, com essa metodologia, e depois de aprender o Mandone, tinha tornado-se um intelectual, um intelectual dentro do novo sistema de pensamento, Mandone, e ele começou a exprimir o seu pensamento, os seus sentimentos, através das letras, das cartas, que ele enviava todos os fins de semana ao Centro Mandone. Isso foi muito fantástico, foi uma experiência muito espetacular. Então, essa metodologia consiste numa lenda que nos foi inspirada por Papa Simón Kimão, na altura que estávamos a lutar para ensinar o Mandone às crianças, Papa Simón Kimão nos inspira a história do Papa Pacunum Ibama Peleketi, Papa Pacunum que era um grande chefe, depois vai ter dois filhos, um mete chapéu, o outro mete chinelo, e o tempo passou, o Papa Pacunum vai nascer mais dois filhos, um mete chapéu e cação, e o outro mete chinelo e blusa, o tempo passou, os dois filhos tinham que se entender para poder ir na lavra, porque o pai já não estava de saúde, tinha que ir na lavra, e não sabiam como colher as frutas na árvore, porque a altura deles não correspondia. Então, um tinha que pôr o outro nas costas. Então, ali já estamos a falar dos elementos complexos. E, assim sucessivamente, vão evoluir, depois vão pôr nos ombros, depois um vai se pôr em cima dos ombros, vai se pôr de pé em cima dos ombros, e depois, e essa história, a pessoa, os mkwandwenga que vai acompanhar essa história, no fim da história, já tem todo o mandome na cabeça. Agora, quais são as partes fundamentais dessa metodologia? A metodologia vai de acordo com a natureza, a natureza psicológica de cada mkwandwenga, ou cada mkwamasaia. O ntona é um quadro, ou um círculo, podemos dizer, que podemos dividir em quatro. Temos essa parte, que chamamos de ntona nkengi. Ntona nkengi é uma categoria de nkwamasaia ou de nkwandwenga que vamos encontrar na nossa turma. Essa categoria de ntona nkengi, em português, pode ser considerado como analíticos. Essas ntona nkengi gostam de teorias. Ele não pode entender nada se não lhe apresentar as definições, as teorias, teoremas. Ele não entende nada. Tem que lhe apresentar as teorias, os conceitos, só assim que ele vai entender a matéria. Então, são analíticos. E temos os ntona nkengi. Ntona nkengi é essa categoria de nkwandwenga que percebe o que está a se tratar na aula através das imagens. Ele tem que ver aquilo que está lhe explicado. Pode narrar toda a sua história, pode lhe apresentar todos os teoremas, pode lhe apresentar todas as definições, todas as teorias. Mas, enquanto que ele não vê a imagem, não vê do que está a se tratar, ele não vai entender absolutamente nada. Então, o ntona nkengi precisa de representação das imagens. Em português, ele pode ser considerado como o imaginativo. Depois temos ntona nsona. Ntona nsona. Ntona nsona. O ntona nsona é o prático. O ntona nsona, ele tem que praticar. Para melhor entender, para interiorizar os seus conhecimentos, ou os conhecimentos que vão lhe ser transmitidos, ele tem que praticar. Só praticando, que ele vai entender e assimilar. Então, se não, se se limitar apenas a dar teorias, teorias, sem lhe dar tarefas, na altura que está a se fazer a teoria, na altura que está a se dar aulas, Então, ele não estará bem dentro do assunto das aulas. Por isso, o ntona nsona, ele só interioriza a matéria com a prática, com os exercícios na altura que está a se dar aulas. E, por último, temos ntona konzu. Ntona konzu. Ntona konzu. O ntona konzu é mais dinâmico. É mais dinâmico. Ele entende com ação. Entende com ação. Ele está mais próximo do prático, mas ele se desenvolve com a prática, com a ação. Com a ação fora da aula. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele interiorizou, ele tem que ir na vida real para praticar. Como se diz, como se diz os americanos, go action. Quer dizer, ele tem que estar no terreno para melhor entender. Agora, como é que vamos representar todas essas categorias de nkwanduenga que vamos encontrar nas nossas aulas? Eu estou a supor que os meus nkwanduenga que estão na minha turma, dentro dessa sala, tenho quatro alunos, ou quatro nkwanduenga. Um é tonangeng, analítico. Ele gosta muito de teorias. Então, eu tenho que disponibilizar teorias. Tenho que disponibilizar teoremas. Tenho que disponibilizar definições para atender um tonangeng. E o outro nkwanduenga é o nkwanduenga. Eu tenho que representar nas imagens, com base das imagens, tudo que eu dei como definição para satisfazer a capacidade de entendimento do nkwanduenga. Dali, vou fazer uma representação das imagens. E o Nton Ansona, o Nton Ansona, ele é esse aluno, que é o terceiro, que só vai entender com os exercícios que nós vamos dar no quadro. Dentro da turma, é preciso passarmos nos exercícios para ele praticar. Na hora que estavam a se dar as definições, as imagens, pode entender, mas ele estará mais aplicado com os exercícios, porque a natureza dele é essa, Nton Ansona. Agora, o Nton Ansona, ele é mais prático, mas não dentro da aula, mas fora da aula. Então, ele precisa de exercícios fora da aula. Quer dizer, não podemos lhe deixar assim sair da turma, da sala, sem, portanto, lhe confiar uma responsabilidade, uma missão que ele vai cumprir em casa. E dali, é preciso lhe dar óleo, lhe pôr na disposição dele tarefas para cumprir em casa. Então, mais ou menos, num contexto geral, a metodologia ou o método pedagógico do mandombe funciona dessa maneira. Por isso, ao longo da nossa formação, ao longo das nossas aulas, é esse princípio que nós vamos utilizar, é esse princípio que nós vamos respeitar, para podermos satisfazer a esses quatro tipos de inkwamazai, de inkwanduenga, que estão na nossa turma. Muito obrigado pela vossa atenção. Terminamos a nossa primeira lição do mandombe, que teve como título, conceitos do mandombe e métodos pedagógicos do mandombe. Muito obrigado pela vossa atenção. Nos encontraremos na próxima vez, na segunda aula do mandombe.